O pessoal tá gostando do shot aí, Gaifeiro? Vai, tchau! Quando eu dou uma coluna boa, você não toca shot, não toca forró. Aí porque eu tô com a coluna ruim, até agora só saiu shot. É, e eu sou obrigado a ver ele tocar e fingir que eu tô dançando. Mas você sabe que essa areia é assim, vai, tchau! É, e eu sou obrigado a ver ele tocar e fingir que eu tô dançando. É, e eu sou obrigado a ver ele tocar e fingir que eu tô dançando. Então eu vou com meus brindas pra estourar e todos vão tomar minha pibinha com pimenta. Se por acaso alguém recusa de beber, meu sangue começa a perder. Nesta início a brincadeira, da minha gente não se deve deitar. Só de homem e mulher, estou estourando a pimenta. Eu sou o mineiro, o arco-orreste de Minas. Nem o tempo me domina, nem me chamo aquela tofete. Um dia desses que tem trinta camaradas, toda a base da Ternada, o tapete, elegerente. Eu já fiz estela trocar de lugar, fiz a lua apagar, o sol e o sol virá falando. Fiz tudo isso, mas ninguém vai assar, pois agora estou manchado. Fiz tudo isso, mas ninguém vai assar. Amém.